Vamos então fazer aqui as posições para podermos tocar por terceiras. Chamamos a isto a posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na primeira posição temos o primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Fazer a escala. Tocar no tema, por exemplo o alecrim. Tocar no tema, por exemplo o alecrim. Se quiser fazer referência às posições. 3, 2, 1, 1, 0, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 4, 4, 5, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 1. Boas práticas por terceiras